Eu te chamei Para curar almas feridas Eu te formei e projetei a tua vida Entre milhões eu te escolhi Antes do ventre Para cumprir um chamado na terra E ser diferente Sei que não é fácil seguir Esse caminho Mas quem ama as rosas Tem que aprender Suportar os espinhos E se faltar forças Para prosseguir Não se esqueça Que eu estou aqui Te renovando Te dando estratégia Pra não desistir Faz a minha obra Faz a minha obra E eu cuido dos sonhos teus Tenho recompensa em minhas mãos Para te dar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus E se faltar forças Para prosseguir Para prosseguir Não se esqueça Que eu estou aqui Te renovando Te renovando Te dando estratégia Para não desistir Para não desistir Faz a minha obra Faz a minha obra Que eu cuido de você Faz a minha obra Que nada vai te faltar Faz a minha obra Que eu vou te socorrer Estarei contigo Feja em terra Céu ou mar Faz a minha obra Faz a minha obra E vai onde eu te mandar Faz a minha obra E eu cuido dos sonhos teus Tenho recompensa em minhas mãos Para te dar Eu sou teu Deus Faz a minha obra Que eu cuido de você Faz a minha obra Que nada vai te faltar Faz a minha obra Que eu vou te socorrer Estarei contigo Seja em terra Céu ou mar Faz a minha obra E vai onde eu te mandar Te mandar Faz a minha obra Que eu cuido dos sonhos teus Tenho recompensa em minhas mãos Para te dar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Tenho recompensa em minhas mãos Para te dar Eu sou teu Deus Tenho recompensa em minhas mãos Tenho recompensa em minhas mãos Para te dar Eu sou teu Deus 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 Obrigado.